nossa senhora essa bala essa aqui foi bonita essa bala deixa eu ver a bala do corvo se torne um profissional em jogos de tiro obtenha vantagens com o controle da visual controles links na descrição será que você vai nascer atrás ou vai nascer na minha frente ai tu atirou caramba vida da mãe sem radar o trem é doido sem radar é foda ai carai ai carai zoa não zoa não zoa não aleluia caralho você vai nascer foda sem radar não dá pra colocar radar você não tem configuração de bosta nenhuma vamos aqui sabia é mais caso é ai 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 ah alim não. Galera, vocês que não sabem, eu e o Curve a gente joga no console, cara. Faz tempão, gente. Soleiro. É possível. Não creio. Calma, tá? É o aquecimento, aquecimento. Tô fora. Olha, velho. Balinha, balinha, balinha. Fala que quando você acerta o carro, fala que você acertou, mano. Ele faz um... Ele dá um hitmarkzinho amarelo, né? Marca amarelo já tá bom. Uma bugada. Agavando. Eu tô jogando demais. Caralho, velho. Nossa, achei que era o C ali, mas não era. Deu ser safado. Ah, velho. Ah, velho. Ai, ai. Nossa, quando dá hitmark. Não apareceu nem a direção do hitmark, velho. Que brisa é essa? E agora... Aleluia. Agora tomei. Vamos. Ai, ai, ai. Uh. Ah, mano. Nossa, eu errei muito. Nossa senhora. Não, mano. Eu tô muito ruim, cara. Não. Velho, eu tô jogando sem som nessa porra, mano. Aqui eu tenho problema. Eu podia simplesmente pôr o fone no meu ouvido, mas não. Eu tô só com o fone do Discord mesmo. Eu acho um esquisito. Ah, velho. Esse curva, mano. Esse cara de 12 dedos aí. Porra, 12 dedos. Ai, deixa eu botar esse fone aqui. Agora eu tô ouvindo, porra. Não, morreu aí, ó. Ninguém mandou você falar aí, ó, rapaziada. Ele não falou nada aí, ó. Não, esse fone meu, velho. Eu comprei esse fone. Pensa num fone cagar. Tipo assim... Como é que você é cagado? Paguei uns 15 conto dele. Que isso, lagou? Calma aí, lagou. Lagou. Caralho. Não, tinha lagado. Eu juro pra você, viado. Eu comecei a andar sozinho. Bora, 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 bora. Bem, eu paguei uns 15 conto nesse fone. Ele não tem lado esquerdo ou direito. Aí, direto, eu tô jogando com o lado errado, velho. Aí eu começo a ouvir uns passos assim, de um lado, e os caras tão no outro lado. Aí eu fico perdidão, velho. Eu vou avisar, velho. Vai achar os caras. Agora eu sei de onde você tá vindo, porra. Ô, louco, mano. Olha esse curvo, gente. Na hora que eu vi aquele vídeo seu, eu falei assim, mano, vai dar merda. Aquele vídeo ficou pronto, velho. Eu vi o seu vídeo lá, dos dedos lá, meu amigo. Eu falei, não. Não é possível. Ai, ai. Ô, mas tem uns dias que eu não jogo, velho. Eu gravei aqueles vídeos lá. Acho que foi segunda-feira. Eu gravei todo dia. Então, bosta. Devei de segunda que eu não jogo. Um dia. Não. Não, eu gravei essa semana passada, velho. Tá sério. Aê! Caraca, velho. É escutado o negócio. Não sei se vai nascer pra... Ih, você tava deitado no chão, velho. Tava, velho. Aê! Batei, aleluia. Caralho. Você tá com quantas kills? O cara vai me xingar um monte. O cara vai falar... Só pra tomar tiro, velho. Jogando emulador, perdeu pro... Perdeu pro... Perdeu pro... Pro corvo. Esse bosta aí. Você tá... Você tá com quantas kills? Tô com 11. Você tá com 12. Ah, eu tô com 12. É porque... Brisei. Brisei, velho. Tava vendo os negócios errados aqui. Ele mostrou só pro meu lugar. É! Vem. Vem. Hum, safadão. Vem! Eu vi sua arma atravessando a parede lá em cima. Que senhora! Sério? Sério. Perdeu, safadão. Nossa, velho. Uh! Ah, mano... Uh! Uh! Ah, tomei, viu? Ô, mano. Eu vou falar um negócio com você. Não tá bom, não. Não tá, but. Não tá bom, não, velho. O quê? A mira. Tá cagadinha. Vai, mano. Que isso? O quê? Nossa senhora. Caraca, calma. Tá conectando ao servidor. Calma. Esse negócio, quando dá, é erro do jogo. Calma. Calma, curva. Calma. Boa, bora, bora, bora. Mano, você não errou um tiro. Você me dá um oi, você não errou um tiro. Eu tô errando muito, velho. Olha isso. Tu me dá um oi. Não, agora você vai ver, curva. Você safara. Aí, cara. Que isso? O cara tá me dando um oi, velho. Ai, caralho. Galera, vai até 30, tá? Não vai até 20 não que a gente colocou até 30. Opa, opa, opa. Ah, aleluia, velho. Meu amigo. Tomei, tomei, tomei. Compensar, né, velho. Os x1, os... A gente deve ter tirado uns 10 x1. Você ganhou uns 9. É. A do console? É. Hum, essa aqui eu... Facilei, velho. Ah. Você vai nascer pra cá. Passou perto, velho. Isso. Caraca, velho. Você morreu e depois seu corpo deslizou e sumiu no ar. Nossa senhora. Ui. Desmovimentação ninja. Que errada, meu. É, não faço ideia de onde você tá. Achei. Ah, mano. Esse jogo tá trollando, velho. Ah, velho. O jogo, mano. Ali no peito do corvo. Como que foi hitmarker? O que? Oh. Ah, velho. Boa, 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 boa. Pô, jogo, cara. O que vai nascer aqui? Hum. Que isso? Direto eu vou deslizar e você some, viado. Eu acertei esse tiro em você? Deixa eu ver. Acertou. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Caralho, velho. Foi muita sorte, velho. Ele deu um flickzão, assim, no scope. Esse ia ter sido sinistro, velho. Cadê você, safado? Ah, mano. Eu errei pro meu primeiro time, o tiro já era, velho. O corpo não erra, não. Tá mal, velho. Que isso, moço. Vem. Cadê? 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 Me dá hitmarker, velho. Ah, o porco, mano. Tem um automato corvo, velho. Ah, não, curvinho. Pode vir aqui, seu safado. Pode não, pode não. A linha foi doida. Vem direto, seu corpo para no ar, mano. Que bagulho bugado é esse? Caraca, velho. Rapaziada do céu, eu tô falando, velho. Esse corpo é do capiroto. Que isso? Aleluia, Deus do céu. Não dá, você não errou um tiro, velho. Você não errou um tiro, cara. Não tô acreditando nisso. Caralho. Não, eu tô aquecendo ainda, velho. Que tal, né, velho? Dez anos de nuke town. Eu também tenho uns dez anos de nuke town. Tô tomando um pau. Ah, no scope. Ufa. Tomei. Nossa, achei que... Esse hitmark no carro é muito estranho, velho. Direto, acerta o carro, achando que fosse você. Tá me estranho mesmo. Tomei, tomei, tomei. Tô dormindo. Ai, velho. Mas eu dei um slide pro lado, velho. O cara try hard. O cara try hard. O cara try hard da porra. Vou nem pra ele me dar uma maneirada, esse corvo, velho. Poxa, try hard hard. Olha lá, olha lá. Dá um flickzão. Nossa senhora. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Oh, essa bala. Essa aqui foi bonita. Essa bala, meu Deus. Ai, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver a bala do corvo. Você não viu o flickão que eu dei? Ai, ele nem mostra. Nossa, você tá jogando muito na... No iPad, velho. É bom demais esse trem, velho. Eu vou finalizar o vídeo. Finalizar o vídeo, tá? Eu vou finalizar o vídeo. Então vai. Gente, é isso aí. Entra lá no canal do Japo, se inscreve. Moleque pica pra caralho. Dá like nesse vídeo. Dá like no vídeo dele também. Vai lá ver o vídeo dele, que é o ponto de vista dele, beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau.